E aí, rapaz, aí O jeito que é o sistema de água da gente tem, ó Tá sem ele As quatro cabeças Esse aqui é o da Multilite lá Tudo é do mesmo jeito, ó Olha a banheira aqui, ó Não usa Não usa aquele selo lateral aqui, não tem? Igual o do Compact Esse selo que desgasta pra pôr e fica pingando em cima da impressão Zero É o sistema contínuo Multilitezinho aí, ó Posta aí no canal Uma EVTozinha também, tem nas quatro Sem moletom E a gente tacou foi fogo nos moletom que vem Moletom coisa do passado Depois eu tirei que era pra trocar as paredes As paredes ficavam erradas Nem comparação com o moletom